Tá, 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 eu entendi, não, eu entendi, eu entendi, doutora Gilda, é a fiscalização, tem que achar nosso hospital exemplar, eu já entendi, eu já anotei, eu só não precisa gritar, né, você pode dar uma respeitadinha de mim, porque eu tô, hã, oi, não, um beijo, não, não, eu não posso perder meu emprego, eu não posso perder, ó, o que que é, se eu não faz comigo, Sassá, Sassá, Sassá! Ai, que susto, pessoal, pelo amor de Deus, quase que eu ponho meu filho pra fora e ainda tô com prisão de ventre, vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você, olha, deixa eu falar, hoje não pode dar nada errado aqui no hospital, porque a gente vai receber o fiscal de saúde, até anotei, eu conheço que ele é nacional, ele vai o que, de Mato Grosso a Cuiabá, passando pelo meu campo grande, ele é bem, ele é bem, ele é bem, é bem capaz, doutora Gilda, comer seu fígado, e com tanta coisa boa pra ele comer, ah, vai querer comer fígado, ah, bicha! Ai, gente, olha que estresse tá aqui hoje, não tô dando conta não, hein? É, é igual essa mambaia, chorona, por isso que eu prefiro acheter padeiras. O que aconteceu, Thaís? O cavalo do doutor Gildo, a vaca aqui tem que ficar ouvindo, porque com essa fiscalização, ele tá o cão. Pois é. Ai, não fala de animais que eu amo, sabia, eu tenho namorado que ele é bem cachorro, mas eu perdoo ele porque ele é gato e ele tem um passarinho, que tá aqui na minha... Tá bom, Sônia Nilce. É sassá. Eu sei. Tá bom, bicha, sassá. Amanhã a gente fala dos seus peguetes, seu namorado, não sei, o que a gente quiser. Eu tô cagando pra dia dos namorados, eu quero o dia do meu pagamento, você vai pagar? Você não vai? Eu quero saber que hora você vai limpar a enfermaria que tá podre, você vai? Vai, então vai agora. Nossa, garota, olha, eu tenho uma raiva dessa menina, porque essa menina, ela reveste branco, elas querem falar do teu futuro porque elas acham que é mãe de santo. Eu sou santo, do pau do... do pau oco. Olha aqui, meu querido, não se preocupa comigo não, tá, Clóvis, que eu me viro com o Jorge. O que, eu sou o Jorge? Não, o Jorge, meu pedreiro. Eu também já fui pedreiro, sabia? Você revirar uma massa que é danada. Ah, porra de graça, Clóvis. Ah, e o Clóvis agora ele tá querendo... É o hospital, então ele quer passar na cara. Passar aqui, ó, Clóvis. Coisinha! É o quê? É aniversário? É do quê? Do mercado? Que é um bolinho pra você? Ah, palhato. Eu, hein? Eu só vim te avisar que o banheiro tá todo sujo. Ah, é supervisora da limpeza agora? Sacota a carteirinha assinada aqui do hospital, amor? E eu, hein, grossa? Grossa é tua sobrancelha de rena, que tá mal feita. Vai na Cristina lá de Caxia que ela faz melhor. Ah, não ferra? Eu, agora que fala, não é vida. Cacá, deixa eu te falar. O que que é? É melhor você limpar agora, hein, porque tem o almoço da fiscalização, vai olhar tudo. Detalhe, detalhe. Gente, gente do céu, acabei de saber que vai bater a fiscalização aqui no hospital hoje. O que que vai ser disso hoje? Oi, doutor Marco Aurélio. Oi, Sassá. Eu adoraria ter nervo de aço, mas eu tô evitando, porque senão vou passar na porta do banco e vou ser barrada. Sassá, deixa eu te falar uma coisinha, que olha só, eu preciso que você vá na enfermaria e limpe aquilo lá que tá transbordando de lixo. O quanto antes, por favor. Tá todo mundo muito estressado aqui no hospital hoje. Solange. Oi. O prontuário do próprio paciente. Ah, o prontuário, peraí, só um minutinho. Fugêncio Bergamino Pinto, por gentileza. Nossa, o nome dele você ficava só com o pinto. Bom, vamos, por gentileza. Olha, eu vou te contar, casa. Eu não vou dar conta disso, não. Porra, já limpei o baileiro dos médicos três vezes. Porra, nem lá em casa que tinha um erro buraco que é rumo de mira, eu limpo tanto. É a fiscalização, Maricinho. Doutor Agilo tá surtando. Mas se vai surtar, sou eu, né, coisinha. Porra, não tive tempo de tomar um café. Ah, é bom, viu, tá com o dente só amarelado. Ah, mas cê fudê, Sassá. Ô, coisinha. Porra, tu podia me fazer um favor, implor. Porra, fala lá com vocês. Vê se ele não descola pra mim um cafezinho, não tive tempo de fazer. Só se for agora, princesa. A princesa é o caceta. Eu entendo. Ah, tá foda. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, também. Bom dia pra quem? Bom dia. Seguinte, Sassá, preciso de alguém pra limpar o consultório. Eu preciso de uma calçadinha nova que eu fui pular roleta, rajogou os fundílios todos. Tu vai me dar? Gente, seguinte, fundamental, é preciso tirar todas as coisas do armário. Tem tanta coisa pra sair do armário nesse hospital, né? Opa, que é bom ver, Sassá. Ah, que bom. Ele foi armada toda aqui. É, ele gosta de fazer a voltinha. Bom, enfim, mas o senhor não tá preocupado com a fiscalização? Eu tô preocupado com a fiscalização. É te falar que eu estou preocupado com essa fiscalização e... Você quer que apareça o quê, o hospital? Você, às vezes, lê meu pensamento, hein, Solange? Eu quero que este hospital apareça como se fosse um hospital particular. É cinco estrelas. Isso aqui é hotel. Eu quero hotel. Referência de hotel. Olha, se depender de mim, eu vou deixar esse fiscal, doutor, assim, de queixo caído, porque eu consigo. Ai, meu Deus. Nossa, você tá uma morenona, hein? Se eu não tivesse caído aqui... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com licença. Bom dia, muito prazer. Bom dia, bom dia, bom dia. É muito prazer, viu, também. Eu sou o diretor do hospital aqui. Eu sou o diretor. Olá, doentes. Sejam bem-vindos nessa grande peça. Que bacana. Eu me chamo Djalma. Djalma. Eu tinha um amigo chamado Djalma. Olha, que bacana. Você quer alguma coisa? Uma xícara de café? Na verdade, o que eu quero é saber onde é o banheiro, porque eu fiz uma viagem longa, né? Não, agora que eu entendi que ele tá aqui, vamos lá, só precisar o sacudo. Eu tenho o Léo semelhecido, eu seco só. Oi, eu só queria... Ei, que isso? Olha o distanciamento, tá maluco, quer morrer? Calma, senhora. Calma, minha senhora. Chega, gente, tô cansada dessa palhaçada já. Chega, vai pra lá. Não tem necessidade dessa gritaria? Não, não tem necessidade. Eu só pedi com a educação que a gente faz, pelo amor de Deus. Olha que fofa. Aglomerado, distancia aqui. A gente só tá esperando pagar um leito lá na enfermaria, a gente já vai chamar todo mundo, tá? Fica calma, eu tô calma. Tá, super calma. Levei lá no... no mictório, lá. Que cara é essa, menina? Tá com a cara ruim, põe uma máscara. Ah, tipo a merda. Eu, hein. Vou botar. Ah, bota. Tu não faz pirracinha pra mim, não, o Zé Bunda Magra. Ah, menina, e você também? Quer que eu põe a máscara? Não, eu passo um álcool gel no teu bom senso. Ah, tipo a merda. Você tem que ir no consultório, tá? Eu tô indo pro banheiro? Pra lá é o que? O consultório? É, não, é que eu achei que o senhor não tava... Ah, fala, Flavinha. O senhor, parceirão, parceirão, mulher. Ele demora um pouquinho, entendeu? Ele demora pra chegar. Mas a consulta dele é rapidinha. Tu vai ver, tu rapidinho. Aí, chegou ali, ó. Opa, tudo bom? Oi, tudo bom, doutor? É repouso e líquido. Ué, mas é o olho. Repouso e líquido. Eu te falei que eu ia rapidinho? Agora você vai me ensinar medicina. Doutora Gilda, eu preciso dar uma palavrinha com o senhor. Já deu sete, né? Doutora Gilda, então... Vem, te mando por e-mail, então. É, manda assim, faz uma message. Ai, 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 Marisa, ele não me dá uma palavrinha. Com licença, o doutora Gilda não... Ah, poxa, lá no banheiro da Sem Papel, eu não sei como é que eu faço pra... Eu não sei como é que eu vou fazer pra... Secar as minhas mãos. Eu acho que eu vou precisar secar as minhas mãos também, Marisa, porque de repente, do nada, minhas mãos começaram a suar. Ah, é aquela história bonita de amor. René e vinheta. Muito prazer. É... Djalma. É... René de Velmol. Eu digo René de Velmol. Dermatologista aqui. Ah, para. Sim? Para. Sim? Dermatologista? Não deu pra reparar pela pele. A pele tá ok. O spray no cabelo tá ok. Infelizmente, o meu look não tá ok, porque esse jaleco branco, ele me deixa um pouco apagado e eu fico assim, chapado. Eu... Eu... Eu devo admitir que eu... Eu me tô chapado. Tá chapado, né? Que coisa... Gente, o que eu tô falando? Olha só, gente! Desculpa atrapalhar os físicos e psíquicos aí de vocês, mas é que vocês estão aí fazendo coisas bonitas no lugar onde eu devia estar passando o meu pão. A gente não quer atrapalhar. Vamos pra um lugar mais reservado pra ela passar o rodo aqui? O que é isso? Me desculpe. Eu acho que o senhor tá indo com essa conversa pra um outro caminho. O que é isso? Eu entendo tudo errado. Eu preciso voltar ao trabalho. Com licença, é só um aviso muito do importante... Que eu poderia aliviar na fiscalização, mas não ser correspondido é tão chato. Com certeza. O senhor está meio... Com licença, eu preciso correr. Com licença, meu Deus, o que eu tô passando? Não me fale o olfato, isso daí tá me estendendo, sabe o quê? As vantagens. O quê? O senhor eu conheço muito bem, porque o senhor faz isso comigo direto, porque ele é expert. Olha só. O senhor não foi nada expert. Foi o seu amigo doutor. Mas vai sobrar pra vocês. Vocês vão pagar o pato. Ai, doutor Marconé, não ficou boa não, hein? Tô nervosa com essa fiscalização aí. Aí, se acalma, qualquer coisa me chama, tá? Doutor Marconé. O que foi? É o senhor. Pelo amor de Deus, menino, tô trabalhando. Por favor, vem por aqui. O que é isso, hein? O que você que tá fazendo aí? Foi agora da minha mão. O senhor Gil, desculpa. Foi sem querer. Tudo bem? Só tá aí, chefe de enfermagem. Prazer. É a enfermerda, né? Só faz merda. Tá igual a mulher de mulher. Por quê? Porque só faz merda. A única coisa boa que fez foi arrumar o novinho. Porque ela arrumou o novinho, pelo menos o menino tinha ereção. Ai, os novinhos são terríveis. Não, todo mundo já teve uma situação. Sim, é bom, mas isso não vem o caso, né? É de extrato aos funcionários. O que é isso? Me diga uma coisa, doutora Gil, dona Thaís, o que que tem pra cá? Não, não vai pra aí, não precisa fazer isso. Eu quero saber o que é isso. Calma aí, só um instantinho. Não, eu vou olhar. Meu remédio já passou da hora. A senhora também. Já passou da hora, você sabia? É ruim, eu vou fazer 70 mês que vem. Ah, não vai. Com o que tá aqui, não vai mesmo. Vai pra... Que meninona. Que mulher é essa, meu Deus? Essa mulher é que torço por você, hein? Essa daqui sai daqui pro polidense. Sai no kit polidense. Sei, sei. Thaís, não é? Você trabalha aqui sozinha? Muito raramente. Seu ajuda, eu queria muito que ela mesma respondesse com a própria boca. Pode ser? Muito raramente. Ah, é falar a mesma merda. Olha, eu tô vendo que você é um garotão novo, cheio de saúde. Eu vou te dar um conselho. Se beber, não case. Porque se casar, vai ter que beber. Anota. Não, anota, por favor. Anota que essa... Você tem condição de me dar o seu endereço pra que eu possa te mandar um presente? Quero te mandar um presente. Que presente? Uma caixa de vinhos. Eu não bebo? Não bebe? Eu te mando uma caixa de charutos. Também não fumo. Quero viver muito como essa senhora aqui. Mas pra que viver muito sem fazer nada? Ela ri. Ela ri de tudo e ela tem problemas de adenoide. Então, quando ela... Não tem nem por que eu te falar disso. Um beijão. Fica com Deus, hein? Parabéns. Parabéns, Belagema. Parabéns. Parabéns. Que menino. Vocês gostam de fazer um teatro, né? Né? Gosta de fingir. Olha aqui. Eu tô indo embora, hein? Esse fiscal vai dar merda. Ele veio pra destruir a Juma. Credo, gente. Credo é essa quantidade de doentes nesse hospital também, que esse pessoal não entenda. Eles ficam... Ah, faz promessa. Ah, tem que conseguir um emprego. Aí consegue um emprego e fica enfurnado dentro do hospital pra conseguir atestado. Ah, tipo, a merda. Tá um pessoal com uma cara boa, tá doente. Tá doente merda nenhuma. Não, mas lá. Conseguiu atestado, ele festeja. Ah, tipo... Eu vou fazer o quê? E ela, sei que você... Dá teu jeito, ué. Dá teu jeito. E o senhor vai fazer o quê? Eu vou dar meu jeito. Vou vazar. Me deixa. Tudo é no meu pé. Ah, tipo, a merda, ô mulher. Que isso? Ah, que isso o quê? Vocês estão vendo que eu quero sair? Vocês ficam na frente, ô cambada de... Thaís, o doutor Agildo, o seu diretor, é uma pessoa correta? Não, o doutor Agildo é um babá. Barriga. Tô de barriga agora, comi batata doce. Pelo amor de Deus, que é uma pessoa correta. Ai, coxinha! Quase que me arranca, meu anjo, te aguarda! Eu vim aqui passar o pano, mas pelo visto tem gente passando rodo aqui, já, né? Mas, ó, você atrapalhando não, coxinha. Faz teu lance aí, tô nem vendo aqui. Finge pra mim aí. Finge que sou eu. Vai, por favor, por favor. Ele tá aqui a hora, se não tiver sua palhaçada agora, eu dormi livre. Não, não, eu dormi livre. Prefere o quê? Limpar banheiro, é? Prefiro, porque eu não laço e der merda, eu tô em descarga e acabou. Faz por amor, pela dívida que tem comigo, vai. Ele é agiota, meu. Eu sou idiota. Disse que tá colocando na minha cabeça, esse homem é perigoso, não. Não, não vou. Não vou. Solange, Solange, Solange. Hum! Olha, intimidade, gente, depois que se perde, nossa mãe, é igual virgindade. Perdeu, acabou. Porque aí é aquilo que eu tava te falando, né, coxinha? Porque não é justo. A pessoa acorda duas horas da manhã porque ela quer fazer tudo certinho, entendeu? Eu queria acordar com calma, tomar um banho dela, fazer uma chapinha no cabelo, porque só fazer um café, conseguir ir no banheiro. Pra chegar aqui, você não tem estrutura pra trabalhar, porque não tem uma luva pra te colocar na mão, tem que botar saco de lixo. O que é isso, coxinha? É tiro? Não, não é tiro. Nossa, vocês estão cismados com tiro, né? O tiro é que cisma com a gente. Não, mas não é tiro, não. Não é tiro. Ai, que bom, graças a Deus. É um agiota que tá ali na recepção. Porra, coxinha, agiota é pior que tiro. Não, não, não se preocupa, Marizinha, não se preocupa, não, porque... Eu que tô devendo, entendeu? Ele tá atrás de mim, mas o Sassá já tá lá, ele tá lá pra mim, ele tá me ajudando. Quem que tu valou aí? O Sassá. Mas o Sassá não pode estar lá, não. Porque o Sassá tem que estar aqui, porque ele trabalha na vacina, não é na recepção. Não, peraí, a minha vida tá em risco. O que? Tem coisa pior que isso. Já lavou 25 privados no mesmo dia? Eu posso te garantir que isso é pior, coxinha, não, coxinha. Eu te considero pra caramba. Mas eu não vou deixar esse fogado do Sassá, não, vou lá buscar ele agora. Não, não, Marizinha, peraí, peraí. Não, não, não vou poder quebrar esse fogado, não. Sassá é muito vindo a fogo, sai fora porque tá pensando que vai fazer o que comigo. Que tá de sacanagem com a minha casa ou coxinha? Quero falar com o Sassá é emergência, pois não. Sim, a senhora quer uma consulta numa hora que tem a vaga pra você e sua filha. Vem 2h60. Eu sei que não existe essa hora, amor, mas pra ter vaga, vem as 2h60. Se você não... É um problema seu também. Que a gente tá aqui e tá com senso de humor, se a senhora não tem, tu vai... Ah, eu, hein? Só contigo. O que que é? Palhaçada, né? Palhaçada por quê? Próximo. Próximo. É o senhor mesmo. Tem que pegar a senha aqui e... Qual o meu número? Você. Oi? Oi, tudo bom? Desculpa, eu fui um pouco equivocada. Mas o senhor tem que mostrar os documentos. Os documentos, claro. Um minuto. É... Quer que eu segure teu saco? Vai segurar nada não, você. Tu vai segurar o rodo pra fazer faxina. Eu esqueci os documentos no carro. Vou pegar, mas já volto. Vai cuspir antes. Ele tá com problema de pegar. Vai me atrapalhar? Tu que tá me atrapalhando. Sacanagem, como tem carro e... Poxa. Porra, coisinha. Tá sacanagem? Tu acha justo eu limpar tudo sozinha? Tu nasceu sozinha? Pra que que na faxina tem que ser de conjunto? Ah, é? É. Então pode deixar que quando eu for lá fazer queixão pra doutor, ajuda ou eu vou sozinha? Pode fazer, que ele não vai entender, mas... Parece... Ih, no encoste. Ah, sinceramente. E quer saber? Pode falar. Porque, querido, eu sou concursado, amor. Eu sou concursado, eu tô de férias, amor. Amanhã mesmo, eu tô viajando, tá bom, amorzinho? Pode ficar com inveja. Tô indo pra Noronha, amor. Boa! Noronha! Tu vai pra Fernando de Noronha? Não, pra cá do Noronha. O Arnaldo Noronha, que tem casa em Araruama. Mas tu não... Cala tua boca, hein. Tu não vai falar pra Solange, não, porque ela não sabe que eu recebi minhas férias. Ela tá achando que eu tô dura. Ah, é? Aí vai depender. Eu não conto. Se tu voltar pro teu posto, se tu voltar fazer a faxina, a escolha é tua, camarada. Que isso? Ela é só dessa, hein? Sou eu, Solange. Ah, eu pensei que fosse o Agildo. Ah, por favor, Solange, palhaçada, né? Não, eu tenho que arrepender aqui só pra não chamar a atenção, rapidinho. Ah, não tá chamando nada. Tá parecendo o Bob Esponja Verde. Ah, por favor, Solange, para de palhaçada. Eu, hein? Sinceramente, tá se escondendo porque vai recetar... Olha só, Ruzinha, eu vou te falar um negócio. Vamos acabar com essa palhaçada toda aqui, entendeu? Você volta pro teu posto, Sassá volta pra faxina e tá tudo certo. Ai, tadinha, ô... Deixa Cacá. Cacá? É, caloteira. Apelido carinhoso. Ah, Sassá. Tá bom, ele tava falando aqui que não quer que eu conte. Então, eu vou contar. Mas se você não voltar pra faxina, eu vou contar pra Solange que há muito tempo que você já recebeu o teu... Vê, Sassá, santo. Eu tô trabalhando minha mediunidade na fraternidade. Ah, é? Ô, gente, olha, eu faço qualquer coisa... Pra vocês me ajudarem, vai. Vai, você sai cozinhar. Poma o chilegão e o chilega o chão. Ah, não, mas aí eu vou perder meu esmalte. Ué, tu prefere perder o emprego? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Depila aqui pra mim. Eu não consigo depilar aqui atrás. Ok. Vem. Tá. No balcão. O que você tá fazendo aí, o combinado não era que tu ia ficar com a faxina? Pois é, mas a doutora Ajuda me viu lá e mandou eu voltar pra recepção, você acredita? Tô louca pra vazar daqui antes que o agiota volte. Mas é que eu não posso deixar a recepção sozinha, né? Então... Escuta, cadê o Sassá, hein? Ah, não sei, né? Ele foi na rua, falou que ia comprar um picolé, mas pelo tempo que tá demorando, sabe? E Deus, onde ele foi chupar ele? Ah, eu sei bem. O que ele foi chupar? Sei bem. Oi, Maricíndia, se tu quiser chupar um sorvete, eu tenho aqui de picanha. Hoje eu tô vegetariana, Clóvis. Qual de certo que eu vou procurar Sassá? Nossa. Tô fatiada contigo. Vai. Não sei. Só aguardar aqui que o doutor vai chamar, tá? Não, não, ele é o próximo. Pode passar na frente, doutor. Fechado. Opa, se é o próximo, pode ir lá. Vai lá pro consultório, vai lá pro consultório, vai lá pro consultório, vai o Zé Roela. O senhor vai liberar o material de proteção? Não, não, vou liberar o material que tá aqui, é... gasoso, aqui é o... Nossa, eu comi um... Estrogonofe não me deu com lactose, né, então... Doutor Agildo. Pois não. Consegui improvisar com agulha grossa mesmo, mas ainda estamos sem luvas. Não adianta, os funcionários precisam de proteção tanto quanto os pacientes. É claro que precisa de proteção. Por isso que eles fazem tanto filho, porque não tem proteção. Aí pare atrás... Isso é um absurdo, doutor Agildo, aqui todo mundo tem família, eu tenho filho, eu tenho esposa. Um absurdo. O senhor é diretor geral desse hospital e a sua postura é vergonhosa. Você tem razão, eu tô resolvendo isso, entrei no Pilates anteontem. Meu Deus, eu sou obrigado a esse tipo de coisa, olha... É, é... Ana Lúcia Estúdio. É maravilhoso, porque tem uma bolona... Doutor, doutor... Oi, 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 oi. Eu tô com incontinência, o que eu preciso fazer pra não ir lá na rua? É ficar em casa, ué. Sacanagem. Ah, tipo, a merda, né? Doutor, deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ah, você tem uma carinha de Buda da porra. É, tem um paciente aguardando o senhor lá no consultório. Eles estão acostumados a guardar. É? Eu sei. Eles estão acostumados a guardar feijão em pote de sorvete, aguardar o copo do requeijão pra beber café, aguardar a roupa do filho antigo pra dar pro filho novo. Você acha engraçado isso, doutor? Eu acho uma graça, eu vou lá. Nada de sacudinha, o que que eu faço? Deixa ela passar. Oi. Oi. A gente tá aqui. Estamos falando. Ah, eu quero que ela escute. Vem cá. Marisinha, pelo amor de Deus, me ajuda. Vai lá e atravanca o atendimento no consultório, porque o agiota tá lá. E aí eu vou ganhar tempo pra conseguir o dinheiro. Vai lá, por favor, tá? Tá bom. Dá licença, doutora Gilda. Ué, chegaram as luvas? Onde é que eu consigo uma? Aqui, ó. Passa pra casa pra ela que eu tô com preguiça de levantar. Passa. O que é isso? É o ímã da farmácia. Aí você liga pra lá, aí é crédito ou débito. Não sei nem porque eu me perguntei, né? Eles só aceitam dinheiro. Não, só pra você saber. O hospital que tem que disponibilizar isso aqui, né? Não tem que comprar na farmácia, não. O senhor sabia que o risco de contaminação dentro de uma área hospitalar, caso não sejam tomadas as devidas precauções, é altíssimo, em torno de 80? Você sabia que o risco de demissão, pra quem fala demais, também é altíssimo? Tu quer ver? Não tem necessidade. Dá licença. Ah, tipo, a merda. Opa! Ô, doutor Agildo! O que? Isso aqui é live? Cada hora entra e sai. É Gustavo Lima, isso aqui? Não, só me desculpa que eu não sabia que você já tava atendendo. É, então, por favor, pega a senha, por favor. Eu não sou paciente, não, doutor Agildo. Eu sou a menina da faxina, não lembra? Ah, desculpa, vocês têm tudo a mesma cara, né, Solange? É Marisinha, no caso, meu nome. É isso que eu tô te falando. É tudo a mesma cara, né? Tudo bem, eu concordo. Ô, doutor Agildo, eu tô procurando o Sassá. Você ouviu ele por aí? Não, quem é o Sassá? O Sassá, o outro menino da faxina também não lembra. Eu não lembro mesmo, Palmeirinha, eu não sei. É Marisinha, mas tudo bem. Então é tipo a merda. Tá bom. Eu não quero ser demitida mesmo, eu vou ali rapidinho. É isso mesmo. Tá? Não, 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 o senhor tá coberto de radar. Tu tá batendo o ombro pra mim? Tu quer ser mandada embora? Não, mas hoje sim, doutor. Então, pede pra fora o... Eu vou sair agora. Não, eu só te peço perdão e desculpa. Na frente do paciente. Obrigada, doutor. Obrigada. Ah, essa menina, ela tá de brincadeira. Eu tô aqui te esperando pra falar. O senhor não abre a porra da boca ou... Fala o que que é. Eu queria saber o que que eu tenho. O que que tu tem bafo? Eu tô... Eu tô há sete dias com essa... Com essa dor de gar... Garganta. O que que eu tenho, doutor? Você acabou de falar, né? Você tem dor de garganta. Então, pra quê que veio pra um hospital que você já sabe que você tem. Mas eu vou te dar uma receita. Essa daqui é... É boa, é boa mesmo, ó. Aqui, ó, tá? Ué, doutor. Isso é uma rede e um copo. Aham, é um copo d'água. É repouso e líquido. Célia! Célia! Ai! É falar em dura que o putão... Ai, desculpa. Doutor, eu tenho que manter o respeito. Célia, é urgente. Tô precisando de álcool. Onde que tem? Não fala pra ninguém. Célia, eu tava falando de álcool medicinal, Célia. Hã? Álcool medicinal, Célia. Ah, mas aqui é medicinal pra mim, sabia? Nosso final de expediente, eu tomo só um golinho, não deixo ninguém ver. Vou até aguardar aqui. Ô, Solange. A recepção tá um caos, por que que você não tá lá? Agora eu não posso, doutor. Por que que eu não? Não posso, não posso. O Sassá não voltou? Não. É. Aliás, tu soube que ele recebeu dinheiro, tá indo pra Noronha, né? Pede a ele dinheiro, recebeu as férias. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Não Noronha, na casa do Noronha, que ele tá indo lá pra Araruama, ali em Araruama, na esquina de São Pedro ali com o Iguaba Grande. O Sassá? Aham, ali perto de Moriqui. Tem certeza, Célia? É Nova Iguaçu, merda, eu não queria falar, sabe? Que as coisas não é do jeitinho que você quer. Célia, álcool. Desculpa, álcool. É. A porra já tomei tudo. Olha aqui, o senhor, a primeira coisa que o senhor vai fazer é parar de gritar comigo, porque eu não lhe dou essas confianças. E eu não tenho nada a ver com o seu rolo com Dona Solange, não. Que isso? Ô, meu senhor, o senhor de novo aqui arrumando confusão? Pelo amor de Deus, senhor, vê se o senhor fica... Fica o quê? À vontade. Fica à vontade. O hospital é teu. Quer um café? Uma água? Dá licença. Puxa. Ah! Até que fim, né, Delícia? Me largou aqui sozinha na faxina. Onde é que tu tava? Cadê o meu dinheiro? Calma. Eu vou resolver isso agora, tá? É, e outra coisa, tô esperando o meu gesso até agora. Eu também, minha senhora. Mas eu tô com um filho esperando em casa. Eu também, minha senhora. Não. Agora o bagulho ficou tenso. Tem mais um lá fora com a perna quebrada. Como é que a gente faz? Meu Deus do céu. Atende, Sassá. Atende, Sassá. Gente, gente. O que que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa de errado acontecendo aqui, Marizinha? Tem. O quê? Tem. A sua pergunta está errada, está indevida. Prontou uma cordeira em que mundo o senhor vive. Tá tudo errado todo dia aqui. É? Poxa, Marizinha. Tô tentando resolver. Alô. Alô. Sassá. Alô. Sassá. Alô. Ai, tava sem sinal, por isso que eu não atendi. A gente não combinou de fazer revezamento aqui? Eu tava fazendo revezamento quatro por quatro. Oi? Oi, tudo bom, amor? Tudo. Tudo bem. Nossa, que eu tava almoçando, né? Eu fui almoçada. Ah, tu não mete essa, tava almoçando. São cinco horas da tarde, Sassá. O que que eu posso fazer se o povo come devagar? Vem cá, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. E essas sacolas aí? Você não tava dura? Mas eu descobri que você olha pra trás, sempre tem alguém mais duro que você. Eu? Sabe? Ah, vai de graça, Clávis. O Clávis, ele acha que é o mister. Olha aqui, eu acabei gasto... Ô, Sassá. Eu tô sabendo que você recebeu suas férias, tá? Impressionante, hein? Que tu tem uma língua presa, mas pra falar as coisas, tu solta essa língua na hora, né? Tu sabe? Foi eu? Nem fui eu? Peraí, tu sabia? Escuta aqui. Cadê? Você vai pagar meu dinheiro ou não vai pagar meu dinheiro? Claro que eu vou pagar. Sabe o que eu vou pagar? Porque o Sassá tem que me pagar um dinheiro e aí eu pago pra você. Você pode pagar uma dívida que eu tenho agora? Ok? É, calma aqui. É, eu acertei meu dinheiro aqui, ó. Gente, eu só tô querendo vender a minha quentinha. Eu caprichei no Agrião aí nessa rabada, hein? Ai, preciso também fazer... Você falou no Agrião, preciso fazer a minha zona do Agrião, sabia? Que meu rabanete tá igual um quid, tão peludo. Olha aqui. A comida que vocês estão oferecendo piorou pra cacete, hein? Se fosse só a comida que tivesse piorado, amor, tava bom. Amigo, o dia que você achar uma comida de hospital boa, você me avisa que eu vou correndo comprar uma quentinha de lá. Gente do céu, a sala de cirurgia tá um calor. Aquilo lá tá parecendo uma quentinha. Esse hospital não tá funcionando nada aqui hoje? Não. Não, pra mim o senhor funciona todo dia. Pelo amor de Deus. Pacete, cara. Isso aqui ó, uma comida azeda sem qualidade. Ah, eu sei o que que é isso, sabia? Nossa, eu tava ficando com o Gil, isso me deu uma comida azeda. Nossa. Eu falei, olha querido, mexe o pé, tá? Porque se vai comer o cozido, põe pimenta. É então, isso aqui tá parecendo uma lavagem, né? Lavagem tá o teu leito, né? Que tá parecendo um lugar de porco. Porque tu não tem modos, tá ali, tá mais sujo que o meu CPF, seu porco. Aqui, por falar em nome sujo, vocês podiam me ajudar a limpar meu nome e comprar a minha quentinha. Ela é 15, com carteirinha eu faço meia. Tá maluca, Eliane? Você não sabe que não pode vender comida aqui pra paciente? Ainda mais essa comida aí gorda. Isso é gordofobia, hein? Parou que a minha comida é de comer rezando, meu bem. Rezando pra não passar mal, né? Que a última eu comi trincada no Pai Nosso, ainda falei, tá amarrado, ainda botei na encruzilhada pra não ter erro. Ó, a gente não vai comprar comida nenhuma, hein? A gente tem direito a comida de graça aqui. Comida de graça você tem direito, agora se é gostosa... Ó colega, só queria falar que eu sou de graça e sou gostosa. Deixa comigo, deixa começar que eu resolvo aqui. Escuta aqui ó, a gente não tem culpa que o diretor do hospital, ele trocou a cozinheira porque ele queria economizar 50 reais. Ué, se quiser eu faço uma conta alta, porque aí quando você receber alta, você me paga. Eu já falei que não pode vender comida aqui dentro, ô. O senhor aqui ó, se adianta, hein? Parou de ficar reclamando de comida? Já não basta o meu salário, seu horrível, eu tenho que ficar ouvindo ataques de pelanca de paciente lá. Não senhora, enquanto eu não resolver isso eu não saio daqui. Vou lá fora então, ver se eu consigo ter sorte de vender minhas quentinhas, pelo amor de Deus. O senhor, vem cá. O que é? Vem cá. O que que tá aprontando já? Espera, só um chupo, vamos vazar. Solange, Solange. Que? Tão te chamando lá na enfermaria. Ah, gente, não acredito. Mais problema é? Ah, problema eu resolvo todos. Aqueles que eu não resolvo, eu transporto, né? Senta aí que eu levo. Ah, não, juro? Senta aí que eu empurro. Isso. Que bonita! Isso. Que bonita! Olha tudo! Com licença, gente! Nossa, deixa eu te falar. O que que é? Me vende uma quentinha dessa aí, eu te pago na hora. Cadê? Calma aí. Eu quero na hora. Tá, tá aqui na hora. Tá bom? Fica com Deus, tá bom? Você também, fica com Deus. Tudo de bom. Boa revenda, tá piranha? Tá bom, babaca. Aqui, tudo bom? Tô vendo sua situação. Que drama que você tá vivendo, né? Olha só, tudo isso que a gente vai te dar. A primeira eu dou de brinde, depois... Depois eu continuo dando de brinde. Esquece esse exemplo. Na verdade, é... Só divulga. Divulga pros seus amigos de leito, que eu tô fazendo serviço de delivery na cama. Tá bom? Calma. Ele tá acabado, mas dá um caldo. Sant... 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 Dá licença, gente. Vocês estão vendo que eu tô passando o carrinho, explicando o caminho? Sant... E aí você tá pegando jogo sujo comigo. Se eu vejo uma coisa dessa, eu não resisto. Eu ataco você? Olha o movimento, olha o movimento. Aí vai falar que a série não funcionava, mas eu vou te atacar. Olha o movimento, Maricinha. Opa! Tem, Clóvis. Tá atirando pra tudo que é lado hoje, hein, bicha? Não. Tira pra tudo quanto é lado, ela é na comunidade quando a PM entra. Olha só. Traçantes, ponto 9, é tudo. Porque lá tu vê balão, porque aqui a gente vê uma jujubinha, né? Hum... Não sabe de nada, inocente. Tá. As pequenas cenouras é que tem os melhores sabores, né? Ah, tá. Ai, vai na frente, tá vendo que tá com o carrinho. Eu quero é dinheiro. Oi, Leandro. É o dinheiro que eu quero, ó. É isso, cara. Eu me amarro na tua rabada, mas eu sonho com cuscuz. Eu faço pra você. Quase. Nossa, hein, Clóvis. Hoje eu não vou ficar nem na tua frente no vestiário, que tá perigo, hein? Eu tô com um capeta. Isso! Surpreendido. Ô, Eliane, eu vou precisar de mais, tá? De mais um pedido. Mais o quê, Saliênilson? Eu tenho um pedido pra te fazer, que não é Saliênilson, é Sassar. Respeita a minha história de superação, tá, bicha? Ah, tá. Então eu tenho um aviso pra te fazer. Ó, se você estiver vendendo quentinha pra paciente, vai dar ruim, hein? Porque, ó, paciente não é que nem torradeira, não. Se pifar, a gente troca o pininho. Homem também não, tá? Porque se pifar o pininho, eu nem uso, tá? Porque eu gosto de homem com garantia estendida, a longo prazo. Se é que você me entende. Entendo. Tá bom, queridona? Selanginha, explica aqui uma coisa. Você acha que eu sou irresponsável, que eu só penso em dinheiro e faria qualquer coisa pra vender minhas quentinhas? Acho. Acertou. Ah, Sassar, depois, hein? Sassar, depois. Para, bicha. Nada a ver. Nada a ver. Olha, Solange, se eu morrer antes que você, se eu ficar invisível, tu vai ver que eu vou te enfermizar. Solange, deixa eu ver. Ai, o quê? Solange, é o prontuário do paciente, do Geraldo. Ele tá lá passando muito mal. Ó, se acontecer alguma coisa com esse paciente aqui no hospital, se ele morrer, a responsabilidade é nossa. Ai, eu queria tanto morrer antes do senhor, doutor Marco Aurélio, só pra ficar no invisível, no vestiário, esperando o senhor se trocar. Sassar, isso... Ai, desculpa, não tinha necessidade de falar isso. Sassar, isso não são horas, né? Então depois me fala qual é a hora melhor, que aí eu posso... Sassar, pelo amor de Deus, obrigado, Solange. De nada. Ai, desculpa. Você é cara de pau, hein, Sassar? Meu Deus do céu, olha, eu queria tirar meu barbantinho cheiroso, ó, e dar pra ele. Ai, que horror, Sassar. Porra, tu vai ficar entrando no hospital, porra? Falei pra tu não entrar, porra. Ai, Moisés, não é só você que trabalha aqui, não? Preciso vender minhas quentinhas, eu, hein? Porra, quer trabalhar no hospital, porra, vira médica, porra. Vai pra enfermaria, porra. Infrandióloga, porra. Moisés, tira a porra da boca. Ah, porra, agora vai... Porra, Eliane. Qual é, Eliane? Porra, sabe que eu te considero, né, porra? Porra, Eliane. Apa, porra. Gente, não adianta fazer fila, tem senha. Aqui é a fila, olha aqui, ó. Gente, vamos abrir um espacinho, vamos. Sônia, vim de cadeira de praia pra cá. Cinco treinos. Ah, sinceramente, eles acham que é festa. Eles querem fazer isso aqui de festa. Isso aqui é festa não, ô... Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu falar com o senhor rapidinho. Doutora Gildo, é que tem um paciente aí falando que a comida tá azeda. Tá, minha relação estava azeda e ninguém resolveu pra mim. Minha mulher foi embora. Então, atos pra merda, ele e você. É que não é só ele, né? Tem alguns pacientes pedindo pro senhor trocar de cozinheira. Eles estão achando que eu vou botar quem aqui dentro? Que é a Palmirinha que vai atender aqui? Que é prova do mais você? Ah, eles são muito abusados, esses pacientes. Eu, hein? Me ajuda, me ajuda. Doutor, por favor. Por favor, doutora. Na enfermaria não tem nem médico, nem enfermeiro. Eu vou chamar, eu vou chamar o médico. Eu comi alguma coisa que não caiu bem. É, se não caiu, levanta e vambora. A vida que segue, tá bom? Gente, pronto. Aqui. É o médico. Ei, não faz alarde. Queira com o outro que tá com cadeira de praia. Vai querer falar, tô com micose. Peguei na praia micose. Porque isso é... Doutor. O que que é? Eu tô tendo aquela ferida, doutor. O que que eu faço? Campanha do agasalho pra você? Minha cabeça tá rodando, doutor. Ah, tá rodando. Eu não sou especialista no labirintite pra resolver tua vida. Doutor, acho que foi a carne. Ah, não tá acostumado, né? É que eles comem muito ovo. Aí quando bate a carne, o organismo rejeita. Doutor, doutor. Acredita em mim. Ali, ó. Ah, tudo uma grávida. Eu vou desmaiar? Ah, então desmaia silencioso. Porque tudo vocês é escândalo lá. Vou desmaiar. Aí grita. Ah, tipo a merda também. Calma. Ai, meu Deus. Peraí, calma. Ele desmaiou mesmo, o trajetor. O que a gente faz agora? O que que acontece? Chama o maqueiro que eu não posso carregar. Eu tenho hernia umbilical. Se eu carrego esse homem, meu umbigo vai pra fora que fica maior do que meu pênis. Solange. O que que é? O que que é isso, garota? O que é isso? Olha, Lia, eu vim aqui na encolho, entendeu? Quando eu falar contigo, pra ninguém perceber. Fala. Tá tudo bem, sócia? Que sócia? Tá maluca? Eu, hein? Sociedade, querida. Só faço com o Neymar. Como assim, sociedade com o Neymar, Vini? Fazer um filho com ele é sociedade pra vida inteira. Tá, mas eu tô na merda. Eu tive filho com o Tião. Pode. Então eu tenho que me virar. Porra, Denise, me coloca nesse esquema. Que esquema? Sociedade com o Neymar? Gravidar? Porra, Denise, no esquema da Quintinha. Ih, tá maluca? Não vou botar nada. Cadê o Sassá? Então... É o seguinte. O Sassá já tá avisado demais. Já tem gente de butuca nele. Entendi. Então é o seguinte. Tu sabe como é, né, Lili? A pessoa começa a fazer sucesso nos negócios, já vem logo um olho gordo. Entendeu? Aí eu vim no lugar dele pra destravar. Tá, faz um favor pra mim, então. Entregue isso aqui pro Sassá, que é a comissão dele. Mas, ó, Lili, e a minha comissão, Lili? Olha o risco que eu tô correndo, Lili. Tu não é. Você não é mole, não, hein? Vou te falar. Ah, é aqui, ó. Tá aqui. Mas não acostuma não que eu não sou o governo pra te dar auxílio por aí, tá bom? Gente, o paciente, Geraldo, vai ter que ser operado às pressas. Eu preciso de um calmante, pelo amor de Deus. Doutor Renê! Doutor Renê! Uma emergência. Ah, não. Eu preciso da sua ajuda. O paciente. Talvez ele não resista. Ai, não. Doutor Renê! Doutor Renê! Agora! Por favor, doutor Renê! Vem, doutor! Meu Deus do céu! Corre, doutor! Geraldo é aquele homem que tava aqui, que comeu a minha carne, minha quentinha, minha rabada. Olha aqui, Lili. Tá aqui. Que isso? Não quero saber do teu dinheiro. Tu nunca me viu. Eu não te conheço. Tu falava mentira. Eu nego até a morte. Deus me livre se eu me morrer e essa morte cair nas minhas costas, minha menina. Deixa de ser X9. Eu vou embora. Ai, Lili. Deixa de ser X9. Ô, Solange. Oi. Tu me viu aqui? Claro. Tá vendo coisa, né, cozinha? Reumatismo, raquidismo, cistite, disquitimia. Hérnia pediculose, tétano, hipocrisia. Lucelose e febre de boiga. Ô, Eliane, tá tirando a hora com a minha puça, porra. Falei pra tu... Porra! Shhh, mas aí, se não entro naquele hospital hoje, nem se você me pedir, ainda te dou a minha rabada pra tu experimentar. Porra, aí tu me quebra, porra. Porra, Eliane, meu céu, tá rabada, porra. Porra, sai às 5, porra. Porra, mora aqui na ilha, porra. Porra, delícia. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. E aí, Célia, foi bom pra você? Nossa, eu demorei um tempinho pra achar, mas depois que eu achei, foi mal barato, sabia? Tá bom? Vai com... Mamãe, você tava aí fazendo bumerangue? Mamãe, não pode fazer bumerangue quando eu estiver fazendo negócio. Célia. Oi. Como é que foi a cirurgia? Ah, foi ótima, sabia? Ah, doutor Marco Aurélio, ele é muito bom, né? Ele sabe mexer com o coração, ele sabe fazer pulsar. Essa é verdade. Entendi. Será que eu não entendi ainda? Por que que o doutor Agildo te escolheu pra acompanhar a cirurgia em nome? A senhora sabia que, inclusive, eu sou especialista em membros superiores? Mas eu sou formada em membros inferiores. Sabia disso? Que eu já fiz... Tinha muito membro inferior que já tava falecido e eu fazia ressuscitar. Foi sim, mamãe. Aquele meu ex, o Lândio, ele já tava mais coisinha, aí eu comecei a fazer o chicletinho. Quando eu vi, foi ressuscitando. Nossa, funcionou, parecia um balão. Célia, meu anjo. Oi, doutor Marco Aurélio. Tudo bem? Eu queria te agradecer pelo suporte na cirurgia. Com sucesso. Tranquilo, foi um prazer segurar teu instrumento, viu? Imagina, Célia. Não, para, mamãe. A mamãe ficou com inveja do teu paciente. Inveja por quê? Porque ela queria sentir teu bisturi. Olha só, doutor Marco Aurélio, cadê o paciente? Já trago notícias fresquinhas. O paciente Geraldo acordou, passa bem, me pediu comida, a Bilis comia bunda e me chamou de Célia. Maravilha. O que é isso? Dinho, o que que... Aguarde sua senha, não é a Molly e a secretária. Ah, eu vou te falar, viu? Quanto mais eu rezo, mais eu vejo que eu tenho que rezar. Pô, coisa chata. Ai, como é que é que eu tinha falado? Ai, meu Deus. Ai, que eu tô tão... Ô, Sasat. A faxina tá te esperando aqui, Sasat. Só um pouquinho só. Tô memorizando. É, como é que era o negócio que eu tô fazendo pra... O que que tá acontecendo? Ai, que eu tinha guardado pra guardar o nome do exame. Que eu juntei mamão com geografia... Mamografia, isso. Ai, foi a coisa do... Aquela doença. Ai, eu esqueci. Ai, eu botei o nome da minha vizinha. Cândida. Ai, eu botei o verbo ia no passado. Ia-se. Candidia-se. Tá. Peraí, não, peraí. Eu não tô entendendo nada, Sasat. É só um chantilly que a temperatura tá num grau Celsius, tá? É grau Celsius, tá? É Celsius mesmo. Eu tô falando do meu ex-namorado, porque aquele ali eu lembro que é duro. Quando a minha vida tá dura, eu lembro do céu. Nossa. Ô, Sasat, mas vem cá. Fala, fala. O que tá acontecendo? Ô, Sol. Já comunico que estou saindo do auxiliar de serviços gerais, hein? Já comunico, amor. Não. Tô saindo, hein, amor. Ó, amor. Não acredito. Mas... Quer dizer que você foi demitido? Ó. O quê? Aqui, ó. Não te diz nada isso? Não, não entendi. Eu vou prestar concurso pra auxiliar de enfermagem, amor. Como assim? Concurso aqui do hospital, amor. Como assim? Como assim? O quê? Tu tá achando que esse corpo só desenvolve desejo e tesão nos homens? Não, senhora. Esse corpo tem formação técnica, amor. Ai, eu adorei. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Vamos lá, vamos lá. Ai, já vou começar a fazer um estágio já, tá? Por favor, temperatura, temperatura. 34,7. Deixa eu ver a pressão, deixa eu ver... Eita, que pressãozona! Chegou, eu fiquei impressionada, hein? Que isso, Sasat? Surtou? Não, quem surtou são esses doentes, né? Com os doentes com uma cara boa, com uma mão cheia de veia, com uma... Hum... Tão pervertido mesmo. Pervertido. Eu nunca vi um negócio desse. Vai tomar um café pra se acalmar, vai? Eu não posso, Clóvis, que eu fiz clareamento dentário. Tudo que bate no meu dente dói. Chega, chega, chega. Sai, 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 sai. Sai, sai, não. É sassá, tá bom? Aliás, Fulanjai, tô tão animado. Sabia que eu já vou poder botar minha roupa de branco pra quarar? Eu também. Adoro colocar minhas roupas assim pra quarar. Não, não, não tô falando... Quarar é o dono do ponto do bicho. Porque ele gosta que eu use branco e ele acerta o ponto da bicha. Ai, olha, eu tô só... Tô adorando! Tadinha! 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 Aqui, ó... Aqui, ó... É aniversário de alguém? Porque se não for, vocês são de parabéns. Lá de dentro da polvilha fofocada aqui. Ó. Olha aqui, ó Sassá. Eu te considero. Mas tu não vai ficar me mandando calar a boca, não. Eu não tô falando isso, não, Marisa. Ai, Marisa, olha, desculpa, viu? É com muito pesar. Eu me dou muito bem com cabo. Mas, realmente, eu tô abandonando a coisa da limpeza. Desculpa. Como é que você vai largar a faxina? Eu vou fazer uma prova. Prova? Faz uma prova de roupa. Não deixa de ser, porque... Já sei que eu vou ter que usar muito branco. Eu sei que a coisa branca marca, né? E aí eu tenho que trocar tudo por calcinha branca pra botar cavadinha. O Sassá, ele vai prestar negócio de concurso, negócio de enfermagem, negócio de auxiliar de enfermagem. Aqui no hospital? Não. Eu vou ser enfermeira no açougue, de vaca. Tu foi grosselo comigo, mas eu tô tão feliz que eu nem vou te mandar e a merda. Ah, tu maravilha, Sassá! Sassá! Reclamando de quê? Deixa eu ver. Só faltam 100 números. Imagina, vou te ajudar. Aqui. Agora faltam 99. Que maravilha. Bom dia, doutora Gilda. Bom dia pro pessoal da limpeza, né? Eles foram o quê? Pra excursão? Foi pra tomar cerveja litrão e comer camarão com salmonella? É isso? Olha, doutora Gilda, realmente a equipe da faxina tá um pouco desfalcada hoje, tá? Tá desfalcada da minha paciência. É isso que tá. Tá bem desfalcada. Minha paciência tá bem desfalcada. Deixa eu te falar. O Sassá, ele foi prestar um concurso pra auxiliar de enfermagem. Que mania que esses pobres têm agora de fazer concurso, né? Eu não sei pra quê. Porque aí faz concurso, gasta dinheiro com apostila pra dar em merda nenhuma. Ah, acho de uma graça que eu acho. Ô, doutora Gilda, pela... Não, olha, é o concurso aqui do hospital, sabia? Vai ver, o menino tem talento. Tá. Talento é pra limpar isso tudo aqui. Porque pra se esfregar com os meninos aí, ele é um talento, né? Que preconceituoso, hein, doutora Gilda? Vai que o menino vai bem na prova e tem um resultado positivo. Resultado positivo de pobre é exame de fezes. Aí tem resultado positivo. Doutora Gilda, por acaso o senhor viu o doutor Renê por aí? Olha lá, sei. Doutor Renê. Tá no corre, tá no corre. Tá ele ali. Olha lá, sei. Doutora Gilda. O que que é? Mas o Sassai pode conseguir a vaga, pensa assim. Ele pode conseguir a vaga. A vaga vai ser da sobrinha do... A Camilinha. A sobrinha do meu amigo, o Pomplona. Lá do Clube do Golfo. Ela vai fazer a prova também? Quem vai fazer a prova? Se ela é sobrinha do meu amigo, pra que que vai fazer a prova? Com todo respeito, viu? Mas é por isso que esse país não vai pra frente. Não, vai pra frente, sim. Quando dá aquele freadão no ônibus, os pobres vão tudo lá na frente. Eu acho uma graça. Eu acho uma graça. Eu acho uma graça. Eu gosto. Doutora Gilda. O que 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 é o... Doutora Gilda, eu preciso falar com o senhor. Bom dia. O Sassai não tá mais trabalhando na faxina porque ele foi fazer o concurso na enfermagem aqui do hospital. Então ele não tá mais pegando a vassoura, eu tô dando conta de tudo sozinha. Só que eu não tô aguentando. Eu tô exausta. O senhor entendeu? Você vai aprender a falar, né? Porque tu parece que tu tá participando numa gincana. Tu tá sempre com um ovo na boca. É pra começar a corrida? A gente pode começar. Porque o meu saco tá no chão. É a corrida do saco? Vambora. Doutora Gilda, eu tô falando pro senhor. Eu tô precisando que o senhor entenda. Tem um Sassai que vai ficar pesado pra mim. Não, tá pesado pro teu marido. Que tu voltou das férias, tu voltou rechunchuda, tu tá parruda. Ô Solange, o Solange é uma cagada. O paciente vomitou o corredor inteiro, pô. Ela vai limpar. Mas... Mas serviço pra você. Tu não me dá com braços não, ô Cristo Redentor. De braços abertos sobre a Guanabara. Ô Coisinha, olha só. Tá nojento o banheiro, gente. Que que é isso? Nojenta tá na sua casa. Nojenta é você. Tá te incomodando no banheiro. Tu pega o pano que tu quiser, tu dá um rodo. Tu vai lá e tu limpa. Tu tá maluca de falar assim com a paciente, ô Marisa? Tu passa pra cá. Olha aqui. Tu tá incomodada, tu vai pro banheiro do shopping. Aí vai fazer selfie. Que vocês gostam sempre de fazer selfie. Ah, fazer a selfie, a selfie. Doutor Azildo. O que que é? Doutor Azildo, eu tô falando pro senhor. Eu vou ter um pilipaque. Olha só. Já tô falando enrolado. Ah, então tá normal. Ai, você tá... Ai, tu não te me foge. O que foi? Nossa. Eu tô nervosa aqui. Nem no dia do parto. Você lembra do dia do seu parto? Claro que eu lembro. Você lembra? Eu tranquei o Marcelo dentro do quarto. Eu falei, chega, pra mim acabou. Agora eu parto. Mas o que houve? Ai. Nossa, foi uma reverência do 577. Aí eu tava assim, né? A deusa do Egito querendo botar minha pirâmide pra jogo. Aí eu fui, na hora que eu vi o cara. Aí eu falei, nossa, amor da minha vida. Mãe, eu sabia que o problema era homem. Homem é a solução. Não, o problema foi o acidente. Que ele me olhou, aí eu fui, quando eu vi que ele olhou o carro assim, que ele viu. Aí um corcel pegou ele de frente, o motor tá... Ai, o motor... Ai, o corcel. Ai, o motoboff. Ai, gente. Ai, gente. Ela ficou tocada, ficou emocionada. Nossa, calma, calma que eu tô de TPM. Ai, gente. Ai, corta essa, TPM. É tensa pelo motoboy. Ai. Olha, motoboy é... Ai, Gloves. Ai, graças a Deus, Gloves. Me ajuda por favor. Pega o acidentado que é o meu namorado, que é o homem que eu tô apaixonado. Depende, né? Eu ganho um salário e meio, tu vai fazer a cobertura? Vou cobrir teu cofrinho, porque o dano de pelo parece um oriço vivo. Ah, por favor, Gloves, faz isso por mim, cara. Ele tá acidentado, o médico socorrista falou que parece que precisa de um maqueiro. Mas, Sassá, como é que eu vou saber quem é? Ele tava com uma camisa assim, né? Eu não me lembro se era na estrada. Ah. Eu não me lembro se era... Eu não me lembro. A bermuda. A bermuda, não sei se era taquitel, não sei se era... Ai, será... Ai, era gérsel, não sei se era jeans. Oh, Sassá, tu também não lembra nem da bermuda? Claro, eu fiquei focando no volume. Ah, Sassá. É? Ai, meu Deus. Vai, Gloves. Sanda que eu me lembro. Calma, calma. Eu vou encontrar. Pelo amor de Deus, e agora? Sassá, mas como é que você tá percebendo que o homem é o homem da sua vida se você nem conhece direito o homem? Nossa, mas o que eu vi de volume, eu vi que dava pra usar a vida inteira, né? Tenta se acalmar. Não dá, Marisa. Você vai ter um plástico, coisinha. Eu não sei. Calma, calma, calma. Ele vai ficar bem. Dança então. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Ai, 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 ai. Eu não quero nem ver. O socorrista. O socorrista mandou direto pro trauma. Eu não quero nem olhar. Ele tá bem. Ele tá bem. Fala pra mim. Que exagero. Não é pra isso tudo, não. Ele tá nem um pouquinho machucado. Só um pouquinho. Eu já vi coisa muito pior do que isso. Eu sou um homem do mato. Não é não, Marisinha? Ah, é mesmo? Que é pra enfrentar o matagal da Marisinha. Ela não repelou. Que que tá falando de mim aí, ô, Sassá? Olha aqui. Tu me respeita, hein, que eu sou uma mulher direita. Eu também sou direita, mas é que eu já vi coisa torta e eu botei pra dentro. Não. Botei pra dentro? O quê, amor? Eu fiz igual coxinha. Eu vi a torta, eu falei... Que horror. Ô, Sassá. Olha a senhora ali. Ai, meu Deus do céu. Que nervoso. O que que eu faço? Calma, calma. Não. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. O povo vai resolver. Aí, ó. Aí, chegou. Aí, chegou aí. O socorrista teve que voltar pra ambulância. Aham. Aí, lá na emergência, eu tenho nenhum médico, né? Tá tudo ocupado. Quem é que vai atender o rapaz? Olha, o doutor Marco Aurélio, ele tá no consultório. Ah, tá no consultório? Ah, então vou lá falar com o doutor Marco Aurélio. Eu já peço pra ele me dar uma dose de... Que isso? Ô, Sassá! Eu ia falar de pirona, que eu tô nervosa, eu não consegui concluir. De pirona. De pirona. Não vai lá falar. Calma, amiga. Calma, calma. Gente, vem cá. Vocês viram o acidente feio que teve ele fora agora? Outro? Isso eu não sei, Cláudio. Só sei que tinha um corpo tirado no solo com uma aglomeração de transeuntes ao redor ao qual foi informada pelo médico socorrista que seria necessário um profissional de qualidade qualificado pra remover a vítima. Ela parece o narrador do jockey, né? Não dá pra entender nada que ela fala. É uma loucura. Tá, mas eu entendi. É pra pegar outro que tá lá dentro. Exatamente. Eu tô indo, eu tô indo. Gente, esse homem não vai aguentar. É que eu tô com o Marco Aurélio. Tudo bom? É que eu tô um pouco nervosa. Tem que ser... Deixa eu calmar. Calma, calma, Sassá. É que eu não consigo falar. Assim você vai impactar aqui. É, eu queria que você pudesse ajudar o meu namorado. Você tá namorando, Sassá? Se ele sobreviver, sim. Mas não fala pra ele que ele não sabe, tá? Calma, olha só. É emergência com o doutor Agildo. Ah, não. Se é o doutor Agildo, eu já vi que eu vou ser viúva. Não, não, não. Sassá, é que hoje eu tô com uma lista imensa de consulta aqui. É, Sassá. Aqui o sistema é SUS, sabe? Suspende a folga e trabalha. Não, não. A gente trabalha todo dia. O que eu posso fazer pra você? Casar comigo. Não, é sério. Porque eu não quero voltar pro meu ex, entendeu? Eu tenho pra mim que se eu voltar pro meu... Acho que voltar pra ex é igual você sair do banho e ter que voltar pro vaso. Sassá, aqui é um hospital, gente. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Tá, desce aí que eu tô ocupada. É. Ah. Ô, por favor. Ô, Cazinha, vem cá. Tá fazendo o quê? Propaganda de cópia descartável? De cópia descartável? Isso aqui é pra colher exame, minha filha, que a gente tá sem. Aqui, ó. Tô postando uma foto no Insta. Quero lançar uma nova hashtag. Hashtag meu lado enfermeira. Só não sei que lado meu que é melhor. Se é esse ou se é esse. Seu lado melhor é o lado de fora. Porque tá todo mundo enlouquecendo aqui nesse hospital. Negócio do motoboff e aí você aí fazendo fotinho. Põe um filtro no teu bom senso, né, amor? E tu fala direito comigo, hein, Sassá. Teu homem tá vivo. Tá lá na sala de somografia. Tá desacordado, hein? Ai, me leva pra sala de somografia. Acho que vou desacordar. Acho que vou desacordar. Calma. Fazer nisso. É Sassá. É Sassá. Ele estava sem capacete. E eu falo pra ele. Na cabeça, proteção. Ouviu, colega? Na cabeça, proteção. Meu Deus do céu. Ele vai ter alta. O homem acabou de entrar. Você quer que ele saia? Claro. Se não tiver, entra e sai pra mim. Eu nem saio de casa. Olha só. Calma, tá? Agora, esse negócio de acidente, ele é realmente complicado. Porque, você veja, eu tive o calvo, quebra e a tetra de acidente. Eu não esperava. Nem fala isso. Meu Deus, que se deu ceifar a vida dele antes dele botar um bonequinho aqui dentro. Tá, fica de olho, tá, Sassá, que você pode desenvolver um estresse pós-traumático, de acordo com a traumatologia, hein? Amorzinho, eu sou forte, tá? Eu sou mulher guerreira. É mesmo. É uma mulher guerreirona. É tão guerreirona que tu vai fazer a tua função. Porque hoje, na escala, era tudo que passava o tregão aqui na enfermaria. Ai, tô vendo tudo... Ih, tá zoando minha cabeça. Uhum. Ai, ai, tá turva. Eu não enxergo nada. Quantos dedos? Um. Tem um dedo aqui pra tu, ó. Nossa, mas... Palhaça, levanta daí. Então, vamos lá que eu vou te dar um copo de água com açúcar. Não, eu não quero água com açúcar. Eu vou beber esse cafezinho mesmo que já tá bom. Ai, esse café fraco que vocês usam, que sinceramente, sabia? Não, você tá enganada. Esse é bem forte, concentrado. Urina, já ouviu falar? Mãe! Eu já não perdi, ó. Eu acho que tinha uma pedra no rim, sabia? O quê? Porque esse daqui não é minha obturação, então é uma pedra. Que rojo, Sassá. Pala. Meu Deus do céu, eu cheguei três golfadas aqui, sabia? Olha, eu vou procurar uma água doce. Porque se eu tenho essa coisa sereia, eu me dou melhor com água doce. É, metade mulher a gente tá vendo. Agora o peixe eu não peguei ainda. É porque o meu peixe é piranha. Tá bom. Um minutinho só. A gente tem que fazer tudo nesse hospital. Eu sou só uma. Que bom, né? Se não seriam duas, vai fazer merda. Ah... Olha aqui. Como é que tá essa história desse acidente aí fora, hein? Ah, doutor, ajuda. Tem dois pacientes ali. Eu lá quero saber se paciente. Paciente dá repouso e líquido e tá tudo certo. Eu lá quero saber. Como assim? Repouso e líquido? Eles estão acidentados. Eu quero saber se meu carro está acidentado. Arranharam a lataria. Eu fiz anteontem a lanternagem. Então eu não tô... Seu carro tá tudo bem, doutor Agildo? Agora os pacientes estão ali esperando a máquina de tomografia voltar a funcionar pra poder fazer os exames. Faz com o meu telefone. Eu comprei o telefone que é o 12 agora. E tem uma câmera ótima. Eu tô até fazendo aquele... Aquelas brinquedas do... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Tan, tan... Tan... Aí eu ponho a roupa na cama... Entro na roupa. É mó barato. Ah, que bom, né, doutor? Porque o meu, olha só. Eu tô pagando ainda e já quebrou. Eu faço foto? Parece que eu coloquei filtro do hematoma na minha casa. Ficou horrível. É... Dá licença, dá licença. Doutor Agildo tava atrás do senhor. A gente tá com dois pacientes acidentados ali na aula de trauma. Um, aparentemente, caiu de moto. O outro tava perto. Eu falo que não se deve andar de moto. Porque moto é igual meu pênis. A gente sabe que vai cair. Mas ele... Pobre é teimoso. Eu já falei. Coletivo de boi é manada. De pobre, ônibus. Não aprende. Então, doutor, aqui o senhor precisa atender os pacientes imediatamente que eles estão... Virados. E você chegou a fazer a pesquisa, Clé? Histórico familiar? Tem diabetes? Alguma coisa do tipo? Então, essa eu vou ficar devendo pro senhor que eles estão desacordados. Desacordados, né? É, então vou ter que fazer o exame, né, completo. Porque, afinal de contas, nenhuma das minhas duas bolas é uma bola de cristal, né? Não tem como eu saber. Doutor Agildo, olha, o senhor vai atender quem primeiro? Primeiro mesmo chegou o moço que caiu da moto. Né? Então me dá o caído, porque eu já tenho familiaridade, né? Que já... Já tô acostumado. Tá bom? Ué, não vai rir? É uma piada boba. Tu não gosta de piada boba? Hein, ô, bobocona? Ah, sua bobocona bunda magra. Ah, tipo a merda. Eu, hein? Ai, meu Deus. Ô, Celanjo, é o seguinte. O doutor Agildo já foi atender os pacientes? Já, ele já tá atendendo o motobof do Sassá, tá? Então é o da direita. O da esquerda, né? Não. O da direita. Não, o da direita. Não, ah, meu Deus do céu. Eu falei que era da esquerda. É o cara da esquerda. Eu falei isso pra Thaís. Isso é uma maluca, uma vagabunda. Ai, meu Deus do céu. Esquerda ou direita, rapaz? Eu vou te dizer uma coisa. Sai da frente, que maluca. Gente, olha aqui. O doutor Agildo tá furando o cara errado. Ah, agora foi. Eu vou lá, eu vou lá. O que que era? Meu marido tá por aí? Eu sei lá do seu marido. Não, deixa eu explicar pra senhora. É que a nossa TV quebrou, né? Aí a gente foi pra rua pra se distrair. A gente tava assistindo um acidente que tinha acontecido. Ele tem estômago fraco, passa mal, né? Vamos, vamos ver. Aí ele passou mal, ficou ruim. Aí eu saí, fui comprar uma água. No que eu voltei, ele sentava mais lá. E disseram que trouxeram ele pra casa. Ah, não. Até o marido sumiu. Dá graças a Deus que ele sumiu. O meu, há 14 anos, eu mando ele embora. Ele não vai. Paguei até táxi pra não correr o risco do ônibus passar direto. E ele não vai. Vai ser assim, gente. Converse um pouquinho mais com a Marizinha, que ela tem ótimo. Como ela tem tão madinho? Rapidinho, olha. Abre tudo com esse pezinho! Eu vou... Ai, meu Deus! Ai, que porra! Que susto. Tem maluco aqui. O que é? Você trocou os pacientes. Troquei? Trocou. Troquei, falando, troquei. Posso ter cometido um leve equívoco, porque é muito comum na área da medicina. Solange, você sabia que uma a cada três enfermeiras cometem equívocos maiores do que esses? E não soube... Tá boa, telecurso. Tá ótimo, tá? Agora a senhora vai lá, vai falar com o seu agil, pra ele parar de furar quem tá furando, porque tá furando o cara errado, tá? Pelo jeito, o cara que desmaiou só, não teve nada demais, e a mulher dele tá ali, e eu tô... Olha, 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 olha... Solange... Eu só queria entender esse nervosismo, mas tô indo lá já, Solange. Eu também não sei que eu tô nervoso, mas eu tô vendo a cara. Calma! Solange... Aí, ó, já chegou o seu agil. Eu tava lá dentro, hein? Eu cheguei, eu fiz uma peneirinha nele, que eu furei ele inteirinho, furei todinho mesmo. Ah, esse é o menor problema. É o menor problema. Você sabe de safar? Nossa, bota a legenda, né, amor? Eu nem entendi uma vida do jeito que você falou. Tá parecendo o meu sobrinho. Ele nem sabe falar? Exatamente. Mas vai saber, vai ver o que você vai te fazer. Ô, Marisinha, se quiser eu te dou uma mãozinha, depois tu me dá outra coisa, hein? Ô, meu irmão, eu tô casada aí, tu me ferra. Eu sei, né, Marisinha? O que é isso aí na tua mão? Esse é o sonho. Meu sonho é você, Delícia. É isso que é, meu irmão. Vamos fazer um negócio ali, e descobrir um buraco pra gente. Vem cá. Vamos passar ali. Fácil? Vamos passar. Nossa, mas essa mancha deve estar encrostada, né? Tá esfregando aí há horas. É a tua sombra de ficar parada aqui, que tá parada aqui há horas. Geralmente. Tudo ela se mete. Tudo ela tem que se meter. Por isso que Deus tirou a bunda. A gente não adora Deus tira a tua bunda. Faz uma foto aqui, colega. Faz uma foto minha com ele. Faz deitada, faz deitada, faz deitada. Faz mais duas. Faz mais duas pra garantir. Agora as... Chega. Vê se ficou bom. Ah, essas coisas. Faz uma minha com ele. Vai que? Fiz foto. Eu vou postar no Insta aqui. Legenda que vou botar. Olha que legenda que vou botar. Olha quem veio me visitar e ficou doente por mim. Agora é pronto, amor. Agora eu quero ver, amor. Você não vai bombar meu Insta mais do que Bruna Marquezine, amor. Não tem nem matéria, amor. Vou botar meu seguidor, amor. Show. Opa! Ih! Nossa, saí. Caramba, procurei ele aberto. Cadê? Ih, até perdi meu cabo. Tá aí contigo, meu cabo? Não. Caramba, procurei pra caramba e fiquei lá limpando o corrimão sozinho. Aí tu esqueceu do corrimão e foi limpar o corrimão do Clóvis, né? Que isso. Só vê maldade tudo, né? A gente é amigo. Tava só de brincadeira. Eu também tenho um amigo lá que a gente brinca direto. A gente brinca de Vingadores. Vingadores? Eu brinco com o martelo do Thor. Resolve isso aí. O Clóvis sai... Ele fica... Parece que fica torto. É, deu uma distensão na virilha dele, né? Olha, sabe que tem olho, hein? Tu pega filho fácil. Tu sabe que tu é fértil. Tá? Minha sorte é que eu uso tabelinha, então... Cacá, se liga tu. E depois do meu terceiro filho, tu acha que eu sou de bobeza? Eu liguei as trombas. Nossa, eu vejo uma tromba e fico ligada, sabia? Tromba. Olha a tromba do elefantinho. Tromba do filho, né? Nossa, é príncipe. Porra. Eu vou ali vir cumprir um negócio ali? Daqui a pouco eu falo contigo. Tá bom. Nossa, mãe. Nossa, esse homem é lindo assim. E aqui? Aqui, bicho. Mandaram uma notificação pra mim no Instagram. Um repórter. Aham, G-Show. Quero ver quem é a nova musa do galã. Gente, ele é bonitinho, repórter. Nossa, querendo uma exclusiva comigo. Olha que eu dou, hein? Eu faço exclusiva em grupo. O quê? Pra mim não tem erro, não, amor. Com a ajuda, eu posso falar com o senhor um segundo? Pode. Então, paciente. Ok, acabou. Acabou o quê? Um segundo, ué. Agora que eu entendi. Eu tô acreditando. Você fala de rir, tu acha isso que eu falo? Essa menina... É umas piadas bobas, tu ri? Eu já vou indo. Peraí, peraí. O senhor acabou de chegar. É visita de médico. Tu não gostou dessa, não, ué? A gente não tem uma chance de morrer igual, não, hein? Tu não vai durar aqui nesse hospital, não, hein? Como falou? Eu quero saber quem é que vai operar o meu cliente. Não, eu quero saber quem é você. Não, não. Disseram que ele precisa de uma cirurgia pra tirar os restos de caco de vidro do rosto. Tá, e eu te pergunto quem é você? Eu vou responder, senhor. Eu sou empresário do Alejandro. Diga aí. Do Alejandro. É famoso? É famoso, senhor. Muito famoso, faz até novela. E já posou nu duas vezes. Comprei as duas edições. Aliás, parabéns. O que é que tu faz? Fala pra dele. Não é Globo, não, né? Ah, é da extinta manchete, né? Eles tão pagando bem, não, hein? Não tão pagando bem, não? Porque... Tá com o Hospital Público, né? É... Abre um canal na internet. Eu vou fazer um... Olha aqui, doutor. Responde, doutor. Quem é o diretor aqui? Se for elogio, sou eu. Se for reclamação, aqui, ó. Olha aqui. É o saque. É o saque. O saque cheio. Doutor, eu tô de saco cheio. Só podia liberar ele pra fazer a cirurgia? Não, não é assim também. Eu tenho que ver, é pra ver o que a gente vai fazer, né? É. E aí? Tudo bom? Tudo bom. Tá doendo muito aqui, ó, quando encosta aqui, ó. Então não encosta para a merda. Se tá doendo, pra quem vai encostar? Vambora. Vambora. Vamos sair. Não vai embora assim, não. Vambora? O que que é? Internet? Não, não vi não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu desligar. O que foi? Uma fotinha tua rolando na internet, amigo. Sabe aonde? Aqui. Na cama. Com o faxineiro daqui. Olha aqui. Eita, mas é rápido numa putaria, hein? É um absurdo. É absurdo. Agora que eu vi que é absurdo é você estar sem capa nesse celular e não se... Ó. Não se faz isso. Eu mesmo não faço nada sem capa. A minha ex, a Nancy, ela queria que ela era esperta. Ela queria que eu botasse um boneco. Eu falei que não, não, não. Sem capa eu não vou fazer, não. Sem capa. Olha só, doutor. Diretor. Sim? Eu vou processar esse hospital por danos morais. E olha só, hein? A multa vai ser alta. Eu não sei que o pessoal quando vai falar que vai processar, vai... Ah, tipo a merda. Aqui, ó. O quê? Tá aqui, ó. A alta taxa de álcool no sangue desse menino aqui. Hein? E aí o que a gente faz? É danos morais também. Dirigir a alcoolizar é danos morais, sabia? Ou TV Manchete? Doutor, 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 doutor. Pronto. Vamos começar tudo de novo. Alessandro, empresário. Tudo bem, doutor? Olha só. Não, você não guardou nenhum nome do seu... É Alejandro, que é o mesmo... Alessandro de cu é rola. Ah, porra ele não sabe o nome do cliente dele? É ativa merda. Alejandro, Alessandro, doutor. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Pode falar. Vamos começar de novo, de novo. Calma, calma. Vamos já começar. Olha só. Se o senhor vazar essa notícia, olha só a cara dele. A carreira dele, doutor. O limbo. Mas ele já tá no limbo. A TV Manchete já se extinguiu. Desculpa, mas eu não conto. Doutor, vamos começar de novo. Última vez. Vamos assim. Olha só. Eu esqueço o processo. Olha aí, eu esqueço o processo. Aham. Só esquece o que o senhor leu aqui, olha aí. Esquece, esquece. Aí, uma mão lava a outra. Que tal? Uma mão lava a outra e as duas fazem a foto. Vamos fazer uma foto? Uma foto com o... Uma foto aqui, eu quero fazer uma foto com ele. Não, levanta a foto. Não te custa. É só levantar rapidinho. Levanta rapidinho. Levanta rapidinho. Calma, calma aí, calma aí, rapaz. Eita, que bunda branca, hein, cara. Eita, que bunda brancona aquele... A câmera, doutor. Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, muito obrigado. É que eu sou engraçado. Câmera, doutor. Você pode ficar aqui no lado esquerdo, por favor? Que eu ponho meu pênis pra direita. Se não equilibro, entendeu? Pra você na esquerda. Ah, agora sim, doutor. Isso, isso, isso. É só um sorrisinho. Vamos tirar essa foto rápido. É só essa daqui, tá daqui, ó. Isso, isso. Que maravilha. Agora os dois sorrindo e o senhor. Opa! Que delícia, ótimo. Muito bom, doutor. Excelente. Ficou muito bom, doutor. Tudo de bom, tá? Eu vou indo agora, tá? É... Fica bem, fica bem. Fica bem com, doutor. Tá entregue, tá entregue. Vai lá, vai lá. Obrigado, querido. Vim assistir o Rodinei. Tá indo? Eu tô indo pegar no pesado, tô indo. Na cirurgia? Não, eu tô fazendo um crossfit agora. Eu tô fazendo caixa. Meu Deus. O que? Eu pulo assim lá. Não, ele já aprendeu muita coisa. É rápido. É rápido. Ninguém diz que eu tenho a idade que eu tenho que eu faço isso. Não, quem vê não diz mesmo. Parabéns.